É um bandido que está na direção deste carro. O criminoso acabou de roubar o veículo. Ele foge da equipe da Guarda Municipal de Mauá. Na perseguição, o assaltante atropela o motociclista. O carro passou perto da gente com o emplacamento que havia sido passado. Passamos aí então a prosseguir acompanhando o veículo. O mesmo começou a aumentar a velocidade. A velocidade aumentou a velocidade. Fizemos um acompanhamento onde ele chegou no local onde não havia condições de ele passar devido ao trânsito. O carro é desta mulher de 57 anos, que não será identificada. Ainda muito abalada, ela conta que o criminoso estava nervoso. É aterrorizante, na verdade. Você fica com isso na memória por bastante tempo. Datena, a mulher tinha acabado de sair do trabalho. Ela entrou no carro e ia buscar a filha na escola. Foi neste momento que o criminoso anunciou o assalto, exigiu a bolsa dela e também que a vítima saísse do veículo. Ele falou, larga a bolsa e desce do carro. Eu desci, fiquei um pouquinho, por pouco tempo, parada assim, em choque, né? E vi o carro indo embora. A equipe da Guarda Municipal Agil Rápido, em menos de 15 minutos, conseguiu prender Rangel Rodrigues Pacheco, de 20 anos. Ele estava com esta arma de brinquedo, na hora do assalto. E já confessou. E disse que era a primeira vez que praticava esse tipo de crime. O motociclista atropelado teve ferimentos leves e está hospitalizado. O homem que é atropelado pelo bandido é Rubens Caetano dos Santos, de 41 anos. O trabalhador continua internado. A vítima saía do trabalho. Estava a caminho de casa. Ele passava por esta avenida em Mauá, quando tudo aconteceu. Datena, esta aqui é a moto do Rubens. A lateral, que o Carlos Alberto vai mostrar, ficou bastante destruída. No dia do atropelamento, ele tinha acabado de comprar a moto, que é um sonho para ele ir trabalhar. A esposa Juliana conta que, por pouco, né? Uma tragédia. Por pouco. Se ele fosse, acho que um pouquinho, que ele é bem forte. Se ele fosse magrinho, o médico falou que era fatal. Não tinha jeito de sobreviver. A mulher de Rubens conta que o marido estava feliz com a nova aquisição. Mas agora não sabe o que fazer, já que a moto não tem seguro. Ele estava muito feliz. Era o sonho dele, né? Ele falou assim, vou comprar uma moto porque o consumo na gasolina vai ser mais econômico. Aí ele ia trabalhar com a moto. Rubens não pensa mais em andar de moto. Está assustado. E não vê a hora de sair do hospital e retomar a vida. Ele só pensa em vir embora. Foi um susto. Ele falou assim que na hora que viu, ele desmaiou na hora e já estava o resgate vindo socorrer. O bandido foi preso e disse para a equipe da Guarda Municipal que foi o primeiro crime que ele cometeu. Criminalmente, pela delegacia, ele não tinha nenhuma passagem. Mas, às vezes, ele roubou e não foi pego pela polícia. Então, não tinha registros. Mas, alguma vítima que denuncie. Obrigado.